Graça viverá seu pior pesadelo em terra e paixão. Ela será humilhada publicamente quando Caio abandoná-la em pleno altar. A loira, claro, não vai deixar barato e armará um plano de vingança. Quer saber como isso vai acontecer? Então fica ligadinho aqui até o final para não perder nenhum detalhe. Aline invadirá o casamento de Caio e Graça e deixará o agricultor balançado ao se declarar. O herdeiro de Antônio optará por seguir seu coração e assumir um relacionamento com a viúva, para o desespero de Graça e de Jônatas, que estará se aproximando da viúva. Após o episódio do casamento, a Megera começará a tramar uma vingança implacável contra o filho de Antônio. Ela não vai tolerar tamanha vergonha e fará de tudo para transformar a vida do ex-noivo no inferno. O primeiro passo da vingança será destruir o novo namoro dele. Para isso, contudo, ela precisará de um aliado próximo aos dois. A loira sequer precisará pensar muito antes de levantar um nome. Afinal, a paixão de Jônatas por Aline é clara. Ainda assim, o rapaz ficará atormentado com a proposta. Ele receberá a patricinha na casa de gentil e ouvirá o que ela tem a dizer, apesar de ressabiado. O personagem de Paulo Lessa vai ficar dividido entre aceitar ou não a proposta da empresária, mas vai começar a considerar a ideia de se aliar à noiva abandonada para afastar o casal protagonista. E aí, será que esse plano vai dar certo? Saiba todos os detalhes dos próximos capítulos de Terra e Paixão no Notícias da TV. Até o próximo vídeo.